Eu entrevistei oito programadores e desenvolvedores pra desvendar o mito de que programador só tem três emoções Frustrado, ansioso e uma mistura de orgulhoso com aliviado E três modos operantes, que ou seja, uma dessas três coisas é o que ele tá fazendo no momento Ou ele tá trabalhando, ou ele tá dormindo, ou ele tá procrastinando pensando no trabalho E o que eu descobri é que tem muita verdade nesse mito Mas que também tem uma maneira de quebrar esse ciclo Pra começar, eu perguntei como era a rotina deles E foi surpreendente ver que, apesar deles morarem em locais diferentes do Brasil Eles têm uma rotina muito similar Tinham, na verdade, uma rotina muito similar Que nas palavras deles é bagunçada, frustrante e fora do meu controle Vou compartilhar agora como é a rotina do programador Do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir E se tu é um programador ou um profissional de TI assistindo esse vídeo Vamos ver com quantas coisas tu te identifica O início do dia é a parte onde tinha mais similaridades entre eles Onde eles falavam que acordavam em cima da hora depois de uma noite mal dormida Todo dia eu acordava em cima da hora, já começava o dia já na daily, na reunião diária ali Eu acordava em cima da hora, já peguei o período de home office aí Então acordava, comia nas pressas, sentava na cadeira e começava o dia trabalhando Basicamente, minha rotina era acordar em cima da hora com os outros Tomar café da manhã enquanto fica na daily Bom, então como é que era meu dia a dia, né? Antes da mentoria de titã Eu acordava bem cedo Já tinha ali toda aquela emoção de quantas coisas tinha durante o meu dia E eu ficava bastante ansiosa por ter bastante coisa sobre a minha responsabilidade Que eu tinha que fazer e entregar Pegavam o celular, era a primeira coisa assim Um, pra ajudar a acordar, porque a noite não foi muito boa E pra ver se não tinha nenhum incêndio, né? Abria o Slack, eu ouvia mensagens dos clientes Pra ver se não tinha nada assim de mega urgente pra ser resolvido Bom, então acordo, já olho o celular pra ver quem tá cobrando, o que precisa ser feito Quando eu entro no trabalho eu vejo se não tem alguma coisa pegando fogo Se não tem alguma coisa pra resolver assim pra ontem E depois eu dou continuidade com os relatórios que eu tenho que fazer no caso Não podia ficar muito tempo na cama, porque logo ia ter a reunião, a daily deles Então, ou fazia o café antes da daily Só que se acordava em cima da hora, ia direto pra daily Pra depois, então, fazer o café Que eles falaram que é o melhor amigo do programador Logo após acordar, eu basicamente ia pro trabalho Porque eu já acordava em cima da hora Depois de uma noite mal dormida Ia pro trabalho, o meu melhor amigo era o café Tomava muito café pra conseguir manter acordado e desperto o dia inteiro No período da manhã, basicamente, eu tentava atacar as tarefas mais difíceis Mas com uma certa dificuldade E atacava até o horário do almoço Então, quando era o momento de começar a trabalhar Eles olhavam pra quais eram as maiores demandas ali Onde é que os clientes estavam cobrando mais Aquilo que tinha que ser entregue mais cedo no dia Pra focar naquilo primeiro e começar por ali Lá no trabalho, eu via as atividades que tinham a demanda só No dia que eu chegava, na hora que eu chegava no trabalho Então, era bastante o que era o prazo mais apertado Era o que eu fazia primeiro E aqui vem uma coisa interessante Que eles mencionaram ao longo da entrevista Mas que eles se sentiam presos Porque quem acabava controlando a agenda deles Eram os clientes e não eles próprios As demandas externas comandarem o jeito que você age Mas isso é pra vida, pra todo mundo Não é só programador não Acabavam dizendo muito sim para os outros Uma coisa que eu sempre fazia era dizer sim Pra todo mundo que me pedia ajuda E meio que eu deixava minhas prioridades Minhas coisas que eu precisava executar Pra dar ajuda pro próximo, né? E assim acabava impactando muito A questão do dia a dia, das tarefas Da sprint daquela semana, daquele mês ali Outra coisa em comum é que eles não têm Um horário muito certo pra almoçar Eles, quando terminavam as partes mais importantes Das responsabilidades ali do período da manhã Só então eles iam almoçar Muitas vezes às duas da tarde até Não ter horário certo pra almoçar Não ter horário certo pra ir dormir E algumas vezes almoçando Enquanto trabalhava na frente do computador Meio dia vinha o almoço Só que almoçava no computador Porque sempre tinha bug pra resolver E o resto da tarde seguia Meio que nessa mesma correria Com um detalhe interessante Eles falaram que Quando tinha uma entrega Que não era outro gente Super de imediato Como eles estavam cansados Porque nas noites anteriores Eles não dormiram muito bem Porque acabaram indo dormir muito tarde Porque tinha um projeto Que eles tiveram que ficar até a madrugada fazendo No almoço eu almoçava na empresa mesmo Pra não perder tempo Não gastar dinheiro Não era uma fase tão próspera na vida ainda E inclusive tentava tirar um tempo Pra poder dormir Uma vez que 15 minutos Já eram uns 5% De tudo que eu conseguia dormir no dia E daí acordaram pra deles Cedo Sem ter muitas horas de sono E daí café Aquela correria Na parte da manhã Pra apagar os incêndios Quando chega nesse momento da tarde Eles já estão cansados Já estão estressados Então se não tinha uma demanda Muito urgente Pra ser resolvida Ali no período da tarde Aqui a procrastinação Batia mais forte Eu me sentia muito ansioso Muito frustrado Porque eu não estava conseguindo Dar conta das minhas atividades E eu tinha medo De isso de repente Atrapalhar meu desempenho Atrapalhar de repente A minha imagem Que eu fui construindo Ao longo do tempo Por conta dessa rotina caótica Gerava muitos atrasos E por aí vai Dia após dia Foi ficando cada vez pior O que faz sentido Imagina Tu está cansado Tu está exausto Teu cérebro Passou ali Desde o momento que acordou Resolvendo o problema Teu cérebro quer uma fuga O nosso cérebro Ele é programado Para fugir da dor Para economizar energia Para buscar o prazer Então a tentação De mexer em mídia social Ou jogar um jogo no celular Como alguns comentaram Enfim Se distrair De alguma forma Do trabalho Ali era muito difícil De dizer não E daí tinha aquele período De procrastinação Até que Chegava um momento Para entregar uma demanda Ainda naquele dia No final do dia Que está Ou eu começo agora Ou eu vou atrasar Ou eu não vou entregar E daí quando começava Chegava tão perto Da deadline Começava a doer demais Daí eles conseguiam Engatar o foco de novo Para terminar o projeto Às vezes eu procrastinava Bastante Muito Passava um bom tempo Um bom tempo Procrastinando Algo que podia ser feito Em uma hora Eu levava quatro Porque as duas Primeira hora Eu acho que vou tomar um banho Aí sentava no sofá Meia hora depois Celular E aí meia hora depois Eu tenho que ir lá Fazer o negócio Me disse Acho que vou comer Alguma coisinha primeiro Meia hora depois E assim E assim E assim Aí eu tinha A última reunião do dia Pelas seis E um pouquinho Da tarde Apresentava as demandas Entregues E tal E aí no fim do dia Eu geralmente Preparava alguma coisa Para minha namorada comer Para a gente jantar E terminava o meu dia Por causa dessa procrastinação Que acabava acontecendo Às vezes Eles acabavam se estendendo No período da noite Para trabalhar Ou outra coisa Que causava Estender na noite É Está terminando ali O momento do trabalho Está chegando perto De umas sete Oito horas da noite E aparecia um bug Que tinha para resolver Ou aparecia um problema Que tinha que ser resolvido Naquele dia Que ou às vezes Demandava muito esforço Ou às vezes Buscar a solução Que eles não sabiam Eles tinham que pesquisar E quando vê Estavam indo dormir Às duas da manhã Como eu mencionei antes E nesse momento Eles reforçaram O quão frustrante Era tudo isso Essa sensação De não ter o controle Da própria rotina Da própria agenda Que é como se eles Vivessem no meio De uma bagunça Em relação Às suas responsabilidades Entregas que tinham Que ser feitas Daí às vezes Surgiam imprevistos Do nada Que bagunçavam ainda mais O sentimento De bagunça Digamos assim Onde tem um monte De coisa espalhada No chão Você sabe que você tem Que arrumar todas Mas por qual é o começo Qual que é mais importante Porque existe É que estão Vem cobrando mais Mas existe a mais importante Que são coisas Totalmente diferentes Você aprender A você criar um método Para saber Separar ali Pressão externa De necessidade Para aquilo Que você está fazendo Eu acho que isso É um ponto ali Um ponto bom A se abordar E daí tinha cliente Cobrando de um lado De outro E no fim Eles passavam Um dia inteiro Fazendo o melhor Para entregar As demandas Que estavam sendo Cobradas deles Então tudo isso Gerava muita frustração Muita ansiedade Porque eles não Faz sentido né Eles não sentiam Que eles tinham controle Do dia deles Ou seja Que toda essa bagunça Gerava muita frustração E além disso Eles tem que estudar Fora do horário De expediente Para resolver os problemas Que surgiam dentro Do horário do expediente Precisava estudar Fora do horário De trabalho Para conseguir estudar Para conseguir entregar Os trabalhos E basicamente era aquilo A partir do momento Que o primeiro dia Atrapalhou O restante Ele só vai carregando Até o final de semana Aí chegando No final de semana Dá uma descansada Para se preparar Pensando Segunda-feira Já vou me organizar Para começar o dia melhor Já começava aquela coisa Primeira coisa Primeiro imprevisto do dia Da parte da manhã Já estragava a semana toda E era assim Todo dia Basicamente todo dia Toda semana Todo mês Até chegar o período de férias Para poder dar uma afastada Disso tudo Mas basicamente Era isso na parte De desenvolvimento De engenharia Aqui no trabalho Basicamente E o sentimento Então no final do dia Apesar de ter passado O dia todo Na correria Com alguns momentos De procrastinação É que tinha feito Muito para os outros Pouco para si Por causa dessa bagunça Dessa falta de clareza Era difícil ter noção De progresso Então fica essa sensação De Eu fiz muita coisa Mas ao mesmo tempo Parece que eu não fiz nada Eu passei o dia inteiro Ocupado Mas o que eu fiz Ao longo do dia Onde é que eu tive progresso Fica difícil de enxergar mesmo Sensação que não produzi nada Que não entreguei nada E no outro dia Começava tudo de novo A mesma sensação De não saber o que está fazendo Por causa disso Eles se sentem culpados Quando eles vão tirar Algum momento Para descansar Ou passar tempo Com a família Ou levar a esposa A namorada Para sair Porque ainda tem coisa Para ser resolvida Eles não terminaram Todas as demandas E eles estavam Numa correria insana Para entregar aquilo Que faltava Só que agora Eles estão exaustos Eles estão cansados Porque eles estão Nessa correria há dias Eles não tiveram muito tempo Para ou dormir bem Ou fazer atividade física Ou até mesmo Comer bem e se recuperar Mas eles estão chegando Num ponto de cansaço Muito grande Então eles sabem Que eles precisam E merecem um descanso Para ficar bem Só que como ainda tem Responsabilidade Para ser entregue E as pessoas estão cobrando Quando eles iam Para esse descanso Ele era repleto de culpa E quando não tinha culpa Porque teve isso também Como por exemplo Um deles falou Que ia buscar a filha Na escola E depois ficava Tempo dando atenção Para a filha Não tem culpa por quê? Porque claramente A filha era mais importante Do que aquelas responsabilidades Então ele não se sentia culpado Em ter tempo de qualidade Com a filha Contudo Ele estava só Em corpo com a filha A mente Ainda estava no trabalho Eu estou trabalhando ali No meu dia E eu tenho Meio que uma regra aqui Que por exemplo Quando chega ali Umas seis, sete horas Umas seis horas ali Eu busco a minha filha da escola E eu coloquei como regra Que a noite É para eu ficar com ela Sabe? Então por mais que eu esteja atrasado Nunca Nunca teve nada Pegando fogo de verdade Mas se precisar Ela já entende Algo assim Mas eu paro Eu paro ali E daí tipo Eu passo a minha noite com ela Depois que eu fizer ela dormir Que daí eu volto Às vezes Nesse período Entre que eu paro E vou fazer a minha vida Vou descansar Daí no caso Eu iria fazer uma comida Que seja Eu não consigo tirar Às vezes a minha cabeça Principalmente se eu tiver Alguma coisa Rolando já Se eu tiver alguma coisa Já rolando Algum projeto Às vezes é meio difícil De eu me desligar E conseguir estar realmente presente No descanso ali Mesmo que Por mais que eu me forcei A parar de trabalhar E descansar Eu não estou descansando Porque a minha cabeça Ainda está lá Sabe? Então isso É uma coisa Que eu já me peguei Já me peguei sentindo Sabe? Não chega a ser uma culpa Mas é realmente De não desligar mesmo Ou seja Desligar a mente do trabalho Conseguir ter um momento De lazer Sem se sentir culpado Acaba sendo uma dificuldade E essa rotina Inevitavelmente Acaba impactando muito Na saúde física e mental Porque pensa Quando tudo é esse caos E tu não tem um horário certo Para conseguir treinar E quando Ou até mesmo Tu tinha o horário Mas daí surgiu um imprevisto Que tu tinha que ficar resolvendo E tu não pôde treinar Tu não está dormindo bem A tua saúde física Acaba indo para o espaço E com ela Vai junto a tua emocional Porque se tu não está Cuidando do teu corpo Se tu não está dando Para ele o que ele precisa E tu está constantemente Com esse sentimento De frustração De ansiedade De culpa A tua saúde vai cair O que deixa Todo o processo Ainda mais desgastante E ainda mais difícil Acordava Pensando na quantidade De coisas que teria Para fazer ao longo do dia E que provavelmente Eu não ia conseguir fazer Isso desencadeava A famosa síndrome Do impostor Logo de cara Então já me sentia incapaz E me jogava para baixo Nesse ponto já Já começava o dia Com aquela sensação De que Caramba É mais um dia Provavelmente minha máscara Vai cair Terminava o dia Frustrado Por não ter conseguido Fazer o que Eu já tinha começado o dia Pensando que não daria conta Para fazer Isso tudo impactava O trabalho sempre impactou O meu relacionamento Eu sempre foquei muito No trabalho Quando eu estava bem No trabalho Eu estava bem Em todas as outras áreas Da minha vida Quando eu estava mal No trabalho Eu ficava mal Em todas as outras áreas Da minha vida Quem mais sentia isso Minha namorada E ela que me dava Esses insights Cara Tu está dando um peso maior Do que o necessário Para o trabalho Calma E aí é quando A coisa se acalmava um pouco E botava a cabeça no lugar E daí como num ciclo vicioso Numa bola de neve A procrastinação Consequentemente Começa a aumentar ainda mais Porque pensa comigo Quando está tudo uma bagunça E tu não sabe direito Por onde começar O que tu prioriza O que tu faz primeiro Se gera uma resistência Muito grande Para realmente começar Limpar aquela bagunça É muito mais fácil Ah, vou só ficar um pouco Aqui no celular E daí eu começo Dar esse start Esse início Acaba sendo muito mais difícil Então faz sentido A maior parte dos momentos Em que começava realmente A trabalhar É quando está muito próximo De uma deadline Porque então Como mencionado antes A dor dessa deadline Se torna maior Que a dor da procrastinação Só que Seguindo essa rotina Não saudável E insustentável Essa vontade de procrastinar Fica cada vez maior Então a dor da deadline Para tu executar Tem que ser maior ainda Ou seja Acaba executando Cada vez mais próximo do prazo Consequentemente Atrasando algumas entregas Agora Imagina viver numa rotina assim Onde tu vai dormir Super tarde A maioria das vezes Tu não dorme tão bem Porque as vezes Tu foi dormir preocupado A falta de clareza As cobranças Os incêndios estão na tua mente Muitas demandas As vezes uma demanda Acaba levando muito mais tempo Do que o programado Então você fica Em uma demanda o dia todo E você precisa terminar Isso que precisa E mostrar resultados Para os clientes Isso é um pouco frustrante Porque você não se sente No controle Das coisas que acontecem Tu acorda muito próximo Da daily Da reunião que tu tem Para conseguir dormir O máximo possível Só que tu não descontou direito Então tu sai da cama Correndo para fazer a reunião Faz um café para aguentar Passa o dia Correndo atrás De demandas Que tu tem que entregar Não conseguindo cuidar Da tua saúde No meio desse processo Não tendo tempo Para a tua vida pessoal Para as pessoas Que são importantes para ti E daí as vezes surge Um outro problema à noite Que faz tu ir dormir Muito tarde de novo E esse ciclo Fica se repetindo Não é fácil Viver uma rotina assim Não é saudável Não é legal Se você acordou atrasado Você geralmente Não vai fazer isso Você corre para a cadeira E senta E fica lá sentado Aí você vai ficando Todo duro Todo quebrado Sabe Então eu acho que Alguma rotina assim Mente e corpo Pode ajudar bastante A te dar o foco inicial Para daí você achar O que Por onde começar No caso Contudo Contudo Existe uma solução É preciso sair dessa rotina Onde tu está Numa situação Onde tu é meio que um barco A deriva E a maré Guia para onde tu vai A maré sendo Os clientes O chefe Cobrando Exigindo de ti Onde a pressão está maior É para onde a maré Leva o teu barco A gente precisa sair disso Porque senão O programador Ele vai continuar Deixando O futuro dele O progresso dele A vida dele Na mão Das outras pessoas E a probabilidade Do futuro Que tu quer para ti Estar alinhado Com aquilo que estão Cobrando de ti É muito baixo Então tu está executando O dia todo Tu está te doando Tu está te entregando E o progresso Que tu está tendo Primeiro não está sendo Saudável E muito provavelmente Não está sendo na direção Que tu gostaria que fosse Por isso a solução É tu retomar o controle É retomar o controle De como tu usa O teu tempo É dominar A gestão do tempo Do teu dia E da tua semana Onde tu tem clareza Das responsabilidades profissionais Entregas que tem que ser feita A ordem de prioridade Dessas entregas A data que aquilo tem Que ser entregue Ter clareza também Da tua vida pessoal Como é que está A tua saúde Tua qualidade de sono Está conseguindo dormir O necessário Está conseguindo encaixar Uma alimentação saudável E atividade física Com regularidade Isso não só vai fazer Com que tu te sinta melhor Mas aumenta O teu desempenho também Tua capacidade de foco Tua capacidade de usar A tua cognição Quanto melhor Mais saudável Está teu corpo E teu cérebro Maior Tuas habilidades cognitivas Pelo visto Não funciona Para falar Para um vídeo Ou seja Quanto melhor Estiver a tua saúde E tua disposição Maior vai ser O teu desempenho Além disso Tu está tendo Tempo de lazer Porque se tu não Te permite ter lazer A tua mente Vai querer procrastinar Muito mais Ou seja Quanto melhor Tu cuida da tua saúde Maior fica O teu desempenho Profissional Tu consegue fazer Mais atividades Em menos tempo Além disso Tu está tendo Tempo de lazer Ou tu está Só tendo momentos De fuga procrastinativas Que são Acompanhadas de culpa Tu está tendo Tempo para as pessoas Que são importantes Para ti Isso também ajuda Na tua saúde mental Porque pensa Uma das maiores punições Para alguém É a solitária Até mesmo na prisão Onde a galera Já está presa Para punir Ainda mais Deixa uma pessoa isolada Tu está te isolando Tu está acabando Te colocando Numa situação De solitária Porque tu está preso A essa rotina Isso também vai afetar A tua saúde mental Enfim Se tu é um programador Que te identificou Com essa rotina Faça a gestão Do teu tempo Não viva mais Numa rotina Onde tu não tem O controle dela Onde tu sente Que outras pessoas Estão controlando A tua vida Onde tu é refém Dos imprevistos Que surgem Onde a tua saúde Não está legal Onde a tua felicidade Não está legal Onde o teu desempenho Não está nem perto Do teu potencial Justamente por essa bagunça Essa frustração Essa falta de controle Faça a gestão Do teu tempo De forma eficiente Para tu melhorar Não só o teu desempenho Mas também A tua qualidade de vida Eu fiz um vídeo Ensinando um método De gestão de tempo Para programadores Para tu colocar em prática E conseguir solucionar isso Porque eu sei Que tu já tentou Eu sei Que tu já tentou Fazer um planejamento Mas que por um motivo Ou outro Esse planejamento Não foi pra frente Ou que tu não conseguia Cumprir esse planejamento Ou que os imprevistos Destruíam esse planejamento Eu sei Por isso que eu fiz Um vídeo te ensinando A como fazer A gestão do teu tempo Do jeito certo Considerando tudo isso Para assistir É só clicar aqui Vai lá Aprende Coloca em prática E resolve essa situação O programador É uma profissão Muito importante Hoje em dia É tudo online Né galera Então fazer esse vídeo E o outro É uma forma De eu conseguir te ajudar Ah e para ti Que é programador Ou profissional de TI Se tu te identificou Com essa rotina Se essa rotina Te representa Comenta aqui embaixo Pessoal Existe uma forma De tu viver uma rotina De alto desempenho Que seja saudável Que seja sustentável Não tem porque Tu seguir nessa bagunça E frustração Espero ter te ajudado Tamo junto Show